configurar alguma coisa aqui, já tá tudo configurado ó, tamo aqui com o Fábio de Guarulhos, né? só que gosta de cultura japonesa tudo escrito em japonês aí tudo escrito em japonês o menino aqui e olha o jogo que ele já quis jogar aqui se eu colocar novo jogo vai zoar seu save? pode colocar novo jogo pra fazer o que você quiser, não tem problema não ele mandou mensagem no Instagram queria conhecer aqui o QG do Festa, é mais um aí que veio sigo lá no Youtube desde, sei lá quando desde o começo, desde 2012 desde que usava quatro placas, né? é, então, eu fui ver lá o canal, aí parece que você excluiu uns vídeos mais antigos, né? eu acho que tá, como que fala? privado, tem muito vídeo privado porque eu vi lá caramba, esse vídeo mais antigo que tá aqui, eu conheço desde antes disso, então pensei que tava privado mesmo ele já veio no... nossa, eu esqueço o nome do jogo gostei, eu ouvi Tsushima Tsushima isso aí olha, tem até escrita escrita japonesa até no lado aqui do rosto aqui, ó esse fode, rapaz e aí, gostou de conhecer o Nightmare? nossa, que da hora eu vim pra já ver de montar um com você, né? ô, beleza aí a gente gosta, né? que é dinheirinho, né? dinheirinho a gente gosta eu vou conversar já com a tia com a tia com a tia